Sejam todos bem-vindos ao Museu de Arte do Rio Fardimus com a parceria Mar e Silvador Vamos adiante, bora cagada! Será que ela quer? Será que meu sujeito é ruim? Será que o meu plano é bom? Será que é do tom? Será que ele se confui? E as gatas extraordinárias cantam os meios onde ela confui? Será que ela é confui? Será que ela é confui? E se ela é confui, será que isso me... Convidar aqui no palco, ele e sua banda com vocês, Fernando Temporão! Se toda sinceridade cega, anuncia um fim de afastar Todo medo eterno passa, a cada um homem que te sustentava A vida sempre acaba, acaba, volta Todo medo, a cada um homem que te sustentava Se toda a dor se desculpa E esse mundo do mundo vai além Essa verdade troca Qualquer verdade não troca A felicidade esporta todo mundo O que é 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 o que O que a vida sempre dará Somente vendo a paz na terra E paz não trouxe a gente para amar Nessa verdade troca Se alguém entrar na porta A felicidade desporta meu bem Estamos saindo da rota Do momento onde a vida se luta Estamos indo na porta da luta E eu venho lá Estamos na porta da luta E eu venho lá E eu venho lá Estamos saindo da porta da luta Transcrição e Legendas Pedro Negri